Zé Filipe ficou puto, rapaz, depois de um contratante cuspir na cara E ameaçar não pagar ele pelo show Gira a vinheta pra entender Meu Deus do céu, olha aí Me pega só mais uma vez Me pega só mais uma vez A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vai deixando o dedo no like aí pro Zé Filipe, cantor filho do Leonardo, né? Não tem como não dizer E tá numa crescente, uma evolução vocal também, muito interessante E se inscreve no canal, vamos bater aí 330 mil inscritos, porque é um sonho alto Bom, galera, antes de a gente passar essa polêmica A gente tem que passar a indicação E a gente sempre indica coisas boas Desta vez é a dupla Mike e Rodrigo, gente Eles mesmo, rapaz, dupla de Rondônia Fazer um trabalho muito grande em Goiânia Cantando nos principais barzinhos ali Como o Alabama, na Balada Vilão Entre outros barzinhos principais ali de Goiânia Eles estão lançando a primeira faixa aí do DVD deles Que é Tadinho do Seu Ex Música boa demais, rapaz Que deu um destaque aí no carnaval E vem numa evolução, vem numa crescente A gente tem que mostrar esse trabalho pra vocês Confere aí Eu gosto muito da vibe do Mike e Rodrigo Que eles estão sempre aí tentando diferenciar Com composições muito boas As escolhas são ótimas É, graças ao quebradão, né? E essa música aí, Tadinho do Seu Ex Ela tem um piseiro que tá todo diferencial Eu acho que poderia pegar mais ainda no carnaval Porque essa música é muito boa Cara de bloquinho Bom, galera, vou deixar o canal deles aqui As redes sociais pra vocês irem lá comentar Vim pelo TV Meu Sertanejo Vamos mostrar a força do nosso canal Bom, galera, carnaval passou A gente sabe que os nossos ídolos sertanejos Nossos cantores sertanejos Trabalham muito nessa época do ano E pro Zé Felipe não foi diferente Ele foi fazer o seu trabalho ali Os shows que a prefeitura organiza E dessa vez foi na cidade de Piúma Espírito Santo Ele foi fazer um show E lá ele teve um contratempo ali Com um indivíduo Que seria um suposto contratante Que acontece assim O show deu tudo certo Ele cumpriu com um contrato, né? Fez o show certinho ali pro público E deixou um amigo, né? Segundo ele, deixou um amigo no camarim E esse amigo teve a infeliz experiência Com esse suposto contratante Com esse homem Esse suposto contratante Chegou neste amigo do Zé Felipe E falou que ia fazer o mesmo que fez Com o Leonardo em 2016 Onde o Leonardo foi fazer um show nesta cidade E ele não foi pago este show, né? O cachê Esse cachê certamente foi pra justiça e etc Mas ele fez essa ameaça pro amigo dele O amigo deve ter sido exaltado E o cara cuspiu na cara do amigo do Zé E o Zé em cima do palco, né? Então assim Foi bem constrangedor aí Pro amigo do Zé Felipe E o Zé Felipe ele gravou vários stories Explicando toda essa história Onde a gente vai colocar aqui O vídeo completo pra vocês assistirem Piúma, muito obrigado Primeiro dia do carnaval foi incrível Show incrível Turma incrível Só aconteceu um imprevisto Porque eu fiquei muito chateado Quando eu tava cantando Meu amigo tava no camarim E... Um cara nele falou assim Eu vou foder o Zé Felipe Igual o fudio o Leonardo Eu não vou pagar Primeiramente Eu quero falar que eu Lógico, é meu trabalho Eu ganho pra isso Mas eu não canto pelo dinheiro Eu canto pelo amor que eu tenho Pelo meus fãs E o amor que eu tenho pelo público O carinho que é recíproco E se for esse cara Que for me pagar Eu não quero receber Igual ele não pagou meu pai Ele não precisa me pagar não Porque... Grado a Deus A gente trabalha demais E... Uma hora o Zé Felipe vem E... O dia dele não vai fazer falta Nem fez pro meu pai Nem vai fazer pra mim É isso Acho que respeito é tudo Ele faltou respeito Com... Com um amigo meu Cuspiu na cara de um amigo meu Ele deu sódio De eu não ter visto Senão eu é dentro dele Porque... Pra mim eu acho que respeito Respeito é tudo E eu nunca falo ter respeito De ninguém Eu trato todo mundo igual Porque eu tá igual Independente de classe financeira Qualquer coisa Eu quero que se foda A gente é ser humano E... E é todo mundo igual Então... Foi um prazer Cantar aqui em Piúma E no Espírito Santo Foi um carinho muito, 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 muito grande Por vocês Se foi esse amigão mesmo aí Que é mais velho Eu acho que ele não tem Instagram, né? Mas deve ter a filha aí que me segue Mostra pra ele Se foi ele mesmo aí Que... Que tiver... Fez esse show aí Não precisa me pagar não Seu dinheiro aí Não é bem-vindo aqui não, tá? Amigão E é isso Espero voltar muitas vezes Aqui em Piúma Nem que seja de graça Eu tô aqui de volta Tá bom, gente? Foi incrível O primeiro dia de carnaval Vocês são foda E até um... Breve Muito, muito, muito breve Amo vocês É nóis Pois é, gente Chega a ser revoltante, né? Toda essa situação É... Lembrando que Em 2016 Quando teve Um evento Com a participação do Leonardo Que... Ninguém sabe se o Leonardo Foi pago ou não Também foi organizado Pela... Pelo Ministério do Turismo É... Com parceria com o Ministério do Turismo E até hoje não se sabe Se ele foi pago ou não Por esse show Ninguém teve resposta Porque em 2016 Quem tava cuidando Não são as mesmas pessoas Que estão cuidando Do evento Desse ano De 2020, né? Então... Acaba que ficou uma bagunça Ficou uma... As informações Não se encontraram E é normal Ele é um cara Ele é um cara que Aparenta ser uma pessoa Muito legal A gente não o conhece Pessoalmente Mas a gente tem Uma certa admiração Pelo jeito Pelo carisma Que ele... Né? Ele transcende Pro público Pro pessoal do Instagram Ele é filho do Leonardo Então, creio ou não Ele já tem um certo respeito Aí no meio Porque ele não é qualquer um Né? Vamos supor assim E também porque ele tem A carreira dele Já construindo E tudo certo É Imagina quem tá começando Agora, gente Exatamente E o... E ele... Ele não tem um empresário Qualquer, né? Ele tem... Ele está na Talismã Mills Que é um dos principais Escritórios aí Da música sertaneja E o que a Juliana falou É muito verídico Quem tá começando Quem canta no barzinho Aí pra ganhar 100 reais 150 reais Que não deve sofrer Exatamente E o cara fala Ah, não veio 10 pessoas Você não vai receber E o cara não sofreu Ali pra cantar 3 horas De show 4 horas normalmente Barzinho é isso, né? Então é uma situação Muito grave Né? Que aconteceu Porém, depois De toda essa repercussão Com a gravação do Zé Felipe Que o Zé Felipe tem Umas redes Muito fortes, né? Instagram e tudo mais Viralizou Viralizou E a prefeitura Respondeu O story Aí do... A manifestação Do Zé Felipe, né? Então, gente Na nota oficial ali Da prefeitura Da cidade Que ele... O que ocorreu Esse caso Eles falaram Que a pessoa Que teve essa atitude Constrangedora Essa atitude errada, né? Com o amigo do Zé Felipe Com essa ameaça toda Não faz parte da equipe Da equipe da administração Da cidade Que contrata ali Os artistas Que eles ainda Não sabem Quem foi essa pessoa E que não tem nada a ver Que o... Que foi prometido ali No contrato Foi feito certinho Tanto o pagamento Pro Zé Felipe Quanto o show Que o Zé Felipe prestou Foi tudo dentro Dos conformes Dentro do contrato E segundo eles Pode ser Que alguém entrou Lá no camarim Alguém rival, né? Porque prefeitura Tem muito disso, né? Sim É um querendo queimar o outro Foi lá Alguém Querer Se passar pela prefeitura Pra queimar a prefeitura A imagem, né? Segundo eles Pode ter acontecido isso Mas estão investigando Ainda Em relação a isso Então, pessoal Esse vídeo Ele é importante Às vezes Eu adoro ir em show Sertanejo Qualquer tipo de show E eu acho muito lindo O que tem ali no palco Mas a gente nunca imagina Que por trás Pode ser que aconteça Dor de cabeça A gente sabe que no Brasil Tem muitos contratantes profissionais Que faz tudo certinho Mas também tem um lado negativo Né? Que em toda profissão existe Mas é pra gente reconhecer Mais os bastidores Você vê o que o artista Tem que passar muitas vezes Não são só artistas pequenos Os grandes também Passam por dor de cabeça, né? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like aí Pro Zé, pro nosso canal Comenta o que você achou Dessa polêmica Dessa polêmica E segue a gente lá no Instagram Tchau, obrigado Apertando o botãozinho Vermelho, ó Uhul Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau